Oi gente, eu sou Thaís, eu sou William e nós temos diabetes tipo 1. E no vídeo de hoje nós vamos ensinar a trocar o refil de caneta de insulina, né? Isso aí, roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos começar por essa, que é da Lili, né? A Umo Pen. E assim, essa caneta aqui dá pra você usar a Umalog Mix, a Umalog Normal e a NPH. Ela vem assim, você abre, né? Só você segurar aqui, ó, que vai rodando, ó. Ela sai essa capinha aqui, proteção, né? E ela geralmente fica assim, ó, com essa pontinha aqui. Pra você apertar, que ela desce. Feito isso, você vai pegar o refil, geralmente ele vem assim, ó, fechadinho, só. Abriu. Como essa insulina aqui, ela é meio turva, você tem que mexer pra ela ficar toda homogênea, né? Caso você tem que mexer, tem que mexer. Você mexe, mexe, mexe. Aí agora você vai pegar essa partezinha aqui da caneta, né? A parte de baixo, vai colocar. Você segura. Aí tem a capinha da proteção, você coloca ela, ó. E só você rodar. Roda, roda. Rodou, a gente tá certinho. Aí agora, você tem que ajustar ela, porque... Ela tá presa aqui, né? Como a gente abaixou aquela, tipo, uma alavancazinha, não sei o nome daquilo. Ela fica toda pra baixo. Aí tem aqui, né? A ponta da agulha. Segura assim, ó. E roda. Rodou, tá certinho. Puxa, puxa. Aqui, ela tem os ajustes, ó. Tá vendo, ó? Você vai selecionar a quantidade de insulina que você vai utilizar. Como é a primeira vez que você trocou o refil, você tem que ajustar ela aqui pra ficar a insulina certinho. Então, por exemplo, você roda aqui e vai apertando. Não sei se vai dar pra ver. Até a insulina sair aqui, ó. Que é... Aí é sinal que ela já tá ajustada certinho. Então, você roda. Não sei se vai dar pra ver isso aí. Ó. Acho que deu, hein? Acho que deu pra ver. Então, ó. Depois que você fez isso, ó. Tá tudo certinho. Aí você tira. Volta aqui, né? Faz a sua aplicação. Enfim. E só isso. Aí já tá aqui, ó. Certinho. Todas as vezes que você for, né? Ah, eu tenho que aplicar duas, três unidades. Você roda. Ou aperta aqui que ela vai liberar a insulina certinho, né? Bom. E nós estamos também com a caneta da Novo Rápido. Ela é diferente da outra. E... Mas o processo é basicamente o mesmo. Só que a diferença é que essa caneta, se você apertar aqui, ela não vai descer. Então você tem que rodar... Nessa parte dela laranja. Aí vai descendo. Demora um pouco, gente. Vai descendo, vai descendo. Mas eu moro, ela desce. Demora, ela desce. Eu acho que essa caneta é a mais chatinha que tem pra você abaixar esse ponteirinho aqui. Eu não sei o nome disso. Se você souber, fala pra gente aqui nos comentários ou outro lugar. Também não sei, né? Mas tudo bem. Aí depois que você rodou, ela vai descer toda. Aí aqui tem o refio. Coloca... Você coloca igual o outro mesmo. Aí você encaixou. Enrosca. E ele vai ficar aqui dentro. Aí você vem com a ponta também. Coloca aqui. E faz o mesmo processo que o Will falou. Tira a tampinha. Aí roda aqui. Até a insulina sair. Porque quando sair, ela já está pronta pra você usar. E outro tipo de caneta que nós temos aqui, que nós já falamos, né? É da insulina descartável. E o que a gente quer mostrar aqui, ó. Esse ponteirozinho preto. Ele atingiu o máximo. Então o legal da caneta é que quando acaba a insulina, você não consegue usar mais, ó. Eu estou rodando aqui, ó. Ela não vai, ó. Eu aperto, não vai. E isso é muito legal das canetas, né? Ela te diz que está na hora de você trocar, né? E outra dica super legal. Como você descartar esse lixo, né? Hospitalar que a gente produz. Ano passado nós fizemos alguns vídeos no mês de novembro. E um dos vídeos foi justamente explicando isso. Como você deve descartar o lixo, né? O hospitalar. Vai aparecer o link aqui em algum lugar, espero eu. Você clica e assiste depois pra você saber o que você deve fazer, né? Com todo esse lixo que produz. E outra coisa muito importante que você deve ficar ligado na hora que você for comprar a sua caneta. Você tem que saber exatamente qual caneta comprar. Se a caneta vai servir pra insulina que você vai usar. Porque a caneta não é universal. Ela é feita pra determinado tipo de insulina. Então você tem que pesquisar, você tem que procurar saber. Pra acabar não comprar a caneta e não conseguir utilizar porque a sua insulina não vai caber na caneta. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente e a gente responde vocês. Isso aí, gente. Então se inscrevam no nosso canal. Deem aquele joinha. Deixem seus comentários aqui embaixo. Compartilhem com seus amigos e familiares. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijos doces. Beijos doces.